Oi, seja muito bem-vindo a mais um Sobre a Rocha. Nosso texto de hoje está em Romanos, capítulo 7, verso 7 a 12. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Se não existisse lei e se não precisássemos observá-la, Jesus não precisava ter morrido em nosso lugar. Sem lei não existe pecado e muito menos graça. Então não há necessidade de arrependimento, mas é exatamente o contrário. precisamos guardar no coração a lei do Senhor, cumprir os seus mandamentos, aceitar Jesus Cristo para que tenhamos vida. Isto o Senhor deseja para cada um de nós. Esta é a vontade de Deus para os seus filhos. Oremos? Grande Deus, a Tua lei é santa, é justa, é boa, é a lei de proteção para toda a humanidade. A Tua lei é a lei do amor a Ti e ao nosso próximo. Senhor, nos ajuda a observá-la todos os dias, a guardar no coração as Tuas palavras. Tudo isso vai nos proteger, tudo isso vai nos preparar para um dia morarmos contigo. Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajude no decorrer da nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém.